GATINHO Olha, lá está o nosso gatinho. Onde será que ele estava? Gatinho, gatinho, onde estava você? Estava em Londres, a rainha eu fui ver. Gatinho, gatinho, e o que foi fazer? Os ratos do reino eu fui conhecer. Gatinho, gatinho, onde estava você? Estava em Londres, a rainha eu fui ver. Gatinho, gatinho, e o que foi fazer? Os ratos do reino eu fui conhecer. Gatinho, gatinho. Gatinho. Tchau, tchau.